Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo novamente com vocês. Esse é mais um vídeo sobre curiosidades da computação. E nesse vídeo eu vou explicar para você como fazer uma aplicação em Arduino para enviar e receber dados de uma aplicação Android. Então, inicialmente nós vamos mostrar para vocês aqui que isso não é complicado. Basicamente nós vamos precisar fazer um programa Arduino bastante simples que você consegue ler dados pelo monitor serial, receber dados pelo monitor serial e enviar comandos pelo monitor serial. Basicamente é isso. Então, nós vamos ler um sensor aqui no caso, que é um potenciômetro e vamos acionar um LED aqui, que no caso é como se fossem três LEDs, porque é um LED RGB. Eu nunca tinha mexido com um LED RGB, mas eu descobri que eu tinha um aqui nas minhas coisas aqui e resolvi usar nesse experimento aqui. Então, eu vou mostrar isso para vocês mais perto. Então, aqui veja que eu tenho meu LED RGB. Cada uma das subunidades do LED RGB está ligado no resistor, que está ligado em uma porta aqui do meu Arduino. Eu tenho uma entrada analógica também para o Arduino, que é a saída aqui do meu potenciômetro, que está ligado no AN0 aqui do Arduino, da placa Arduino. Então, a placa Arduino tem um AN0 aqui, tá? Aqui é a alimentação. A alimentação eu estou utilizando aqui para alimentar a minha placa aqui, tá certo? E eu faço a programação pelo USB, né? Só que aqui tem um detalhe, pessoal. Inicialmente, vocês vão verificar o seguinte aqui, que o ICSP do Arduino, Se você não lembra o que é o ICSP, eu dei uma aula aí sobre microcontroladores PIC, que eu falo sobre o que é o ICSP, é o InCircuit Serial Programming, tá? Então, quando você for programar o Arduino, tá? Usando a ideia aqui do Arduino, você tem que desconectar o RX e o TX, porque esses pinos são utilizados para o ICSP. Então, se você for programar o Arduino com o circuito aqui ligado nele, ele não vai programar, ele vai dar erro de programação, tá? Então, você tem que fazer isso. Tem que desconectar o RX e o TX aqui, tá? E esses pinos aqui são os pinos de controle do LED, esses pinos são os pinos de alimentação, esse daqui é a entrada analógica, tá? O circuitinho, tá, pessoal? Eu queria falar uma coisa para vocês sobre o circuitinho, né? E também sobre a questão do shield, né? HC-05, tá? Eu tenho dois papéis aqui, três papéis, na verdade, para mostrar para vocês, tá? Então, o primeiro deles, tá? É esse aqui do projeto, tá? Eu vou mostrar aqui, afastar um pouquinho para vocês verem aqui. Você tem três LEDs aqui, podem ter três LEDs aqui, tá? Ligados nas portas do Arduino aqui a partir de três resistores, tá? Esses resistores estão ligados no terra, cada um deles, né? No caso. Parece que não, mas eles estão ligados no terra, tá? É que o fio aqui branco e o fio dessa cor aqui, tá? Que eu não sei qual cor que é. Eles estão passando por cima dos furos aqui do protoboard, tá? O VCC e o terra para você alimentar o HC-05, tá? É o mesmo VCC e terra do Arduino. É 5 volts e 0 volts, tá? Aqui, só que aqui ele ligou a comunicação serial, né? Nesse projeto que eu vou deixar o link na descrição. Ele ligou a comunicação serial direto no RX e no TX aqui, tá? Isso daqui não pode, tá, pessoal? É? Porque a comunicação do serial trabalha com 3.3 volts. Então, o que vocês têm que fazer, né? Vocês têm que usar aqui um divisor de tensão aqui, ó, tá? Um divisor de tensão aqui para o pino RX, tá? Então, eu vou deixar um link desse projeto aqui também, tá? Para vocês verem, né? Aqui, no caso, ele usa um sensor de umidade, né? E de temperatura. Eu acho que é umidade e temperatura esse sensor, tá? Que ele liga aqui na porta AN5, né? Esse daqui, ele liga um potenciômetro na AN0, né? Vocês podem ver aqui, ó. Ele liga um potenciômetro na entrada AN0 aqui, né? Nesse caso aqui, tá? Mas, realmente, isso aqui não pode, tá? Você tem que fazer esse esquema aqui, ó. Você tem que ligar... Aqui é o modo mestre, tá? O modo mestre é outra coisa, tá? Você não vai usar esse modo aqui. Você vai usar esse modo aqui, ó, tá? Você vai usar esse daqui, ó. Esse daqui que a gente vai usar, tá? Então, veja, né? Aqui você vai usar o TX e o RX, tá? Só que, olha só, aqui você tem o TX. O TX, ele tá ligado nesse resistor, né? Esse resistor aqui, ele é o resistor de 1K. E esse aqui é o resistor de 2K, tá? Ah, professor, eu não vou... Eu vou me confundir. Usa os dois de 1K que você não vai ter erro. Vai funcionar do mesmo jeito, tá? Eles vão ligados aqui no RX e o TX você pode ligar direto, ó. O TX você pode ligar direto. O VCC e TR é o mesmo do Arduino, tá? E esse pino aqui, que é o pino Key, não é usado, tá? Então, basicamente, o circuito que você vai montar é esse, tá? Mas, inicialmente, você vai fazer o seguinte, ó. Você esquece, tá? Que o Shield Bluetooth existe, tá? Esse daqui que eu tô mostrando pra vocês é o Shield Bluetooth. Você vai primeiro esquecer que isso aqui existe, tá? Eu vou até desconectar o VCC aqui pra ele parar de funcionar. Eu desconecto o VCC aqui. Pronto, parou de funcionar, tá? Esquece que isso aqui existe, tá? E a gente vai focar somente no circuito... Somente no circuito com o Arduino, tá? Então, meu Arduino já tá programado, tá? Eu já tirei o RX e o TX aqui, né? Esses dois pinos aí, RX e TX aqui, eu tirei pra programar. Programei o Arduino. Eu vou mostrar pra vocês agora rapidinho o programa, o que o programa faz, tá? E depois que a gente fizer o programa e fizer alguns testes, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente usa o HC05. É muito simples, tá? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo rápido aqui pra mostrar pra vocês, tá? Bom, então, veja bem, né? Eu tenho aqui, ó, umas constantes, né? Que o cara declarou aqui, ó. É LED RED, LED GREEN, LED BLUE, tá? Como o meu LED é RGB, cada uma dessas constantes aqui eu vou ligar num pino, né? Então, o pino 2 vai ser o pino vermelho, o pino 3 o azul e o pino 4 o verde, né? É, eu liguei de qualquer jeito aqui, tá? Tá trocado aqui, então, né? Ele definiu um separador de dados aqui que eu não tô usando, tá? Ele tem umas variáveis de status booleanas aqui, tá? E aí ele começa o setup, né? Todo microcontrolador você tem uma... Inicialmente você tem que configurar os pinos, tá? Então, o pino LED RED, tá? LED RED é pino 2. Então, o pino 2 vai ser o output, o pino 3 vai ser o output, o pino 4 vai ser o output. São aqueles quatro pinos que eu mostrei pra vocês, tá? Aí ele vai... O status LED inicialmente é true, os três é true, né? Então, os três estão acesos, né? Quando você ligar os três vão acender, tá? Eles devem acender. O serial balde vai ser 9600, tá? Então, já configurou aqui tudo, tá? Aí você vai entrar no loop infinito aqui, né? Você vai indicar... Você vai imprimir o caractere cerquinha aqui pra indicar que é um dado, tá? Vai ler a entrada do sensor analógico, que no caso é o pino do meio do nosso potenciômetro, né? Espera 20 milissegundos pro conversor analógico digital processar essa entrada aí e transformar ela num número entre 0 e 1.023, tá? Né? Porque o nosso conversor é de 10 bits, né? O conversor do Arduino é 10 bits, 10 elevado a... 2 elevado a 10 é 1.024, né? Então vai de 0 a 1.023 aí, ok? Aí você tem o serial event, que é quando você, né? Recebe alguma coisa pela serial, tá? Serial event é quando você recebe alguma coisa pela serial. E aqui você manda alguma coisa pela serial, né? Você manda o que aqui, né? Você manda o que você leu do sensor, né? Aqui é quando você recebe, né? Então essa função traz o recebimento, né? Se você vai dar um serial read, né? Vai receber um char com o comando. Se for R, você vai cambiar, vai mudar o LED roro. Roro eu não sei o que que é, porque eu não sei espanhol, tá? Se for A, vai mudar o LED azul. Se for V, vai mudar o LED verde, tá? Ah, roro é vermelho, tá? Então é o LED vermelho, tá? Aí depois, se você mandar qualquer outra coisa, ele vai falar com o comando não reconhecido, tá? Mudar o estado do LED, vai trocar a variável de status, né? Ela vai receber ela mesma negada. Você vai dar um digital write aqui no pino LED Red, tá? E vai escrever lá na serial, ó, LED vermelho mudou, tá? Mesma coisa pro azul, mesma coisa pro verde, tá? Aí você vai compilar isso aqui e carregar, lembrando, né? Que você vai ter que desconectar os pinos aí TX e RX, né? Pra você programar, depois você conecta de novo, tá? Muito bem, e aí, né? O que você faz? Bom, esquece primeiro, tá? Primeiro você esquece aí que o... Esquece que o shield bluetooth existe, tá? Você vai vir aqui e você vai testar, tá? Você vai testar aí o... O seu... Vai testar o seu programa, tá? Com o monitor serial, tá? Então, aqui eu vou ajustar aqui minha câmera pra vocês poderem... O que eu faço aqui, enquanto eu mexo aqui no Arduino. Vocês vão ver as duas coisas aqui na tela, tá? Tá, então vamos lá, né? Vamos, inicialmente, né? Eu vou aqui abrir o... Ferramentas aqui, monitor serial, né? Tem o monitor serial e o serial plotter, tá? Eu vou abrir o monitor serial, tá? Aí, veja que ele tá mostrando aí o valor da conversão analógica digital do valor analógico do potenciômetro, ó. Aqui eu tô diminuindo, tá? Chegou em zero, agora eu vou aumentar aqui, ó. Ele vai aumentando o valor ali, tá? Isso aí tem vários vídeos na internet mostrando, tá? Isso aqui é uma coisa comum, né? Mas o interessante é que isso aqui pode ser qualquer sinal analógico, por exemplo. Isso pode ser um sinal de um eletrocardiograma, tá? Que é um sinal analógico, você pode capturar e mostrar no seu celular, tá? Se você quiser, tá? Então é importante aí, tá? E aqui eu vou enviar um comando aqui. Vou enviar A, né? Pra apagar o LED azul, tá? Então eu venho aqui em enviar. Ele apagou o LED azul. Agora eu vou apagar o LED verde. Enviar. E aí eu vou apagar o LED rojo, né? Seria o vermelho, mas tá invertido. Tá de qualquer jeito aí, tá? Então eu vou fazer o seguinte agora. Vou acender o azul, ó. Acendeu o azul, mas não é azul. É o vermelho. Agora se eu enviar A de novo, ele apaga. Apagou, tá? Agora vamos com o V. Se eu enviar V, acende... Parece que acendeu certo, que acendeu verde, né? Eu não sei porque eu sou daltônico. Vou enviar V de novo, ele vai apagar, tá? E agora eu vou enviar R. R que é rojo, mas vai acender o azul. Se eu enviar R de novo, né? Então é A, né? A. A. V. V de novo. E R. R de novo. Certo. Funcionou isso? Beleza! Ó! Legal! Funcionou, beleza, tá? O que você vai fazer agora? Agora sim você vai começar a se preocupar com o seu shield Bluetooth aqui, com o seu adaptadorzinho Bluetooth, tá? Vou fechar o monitor serial aqui e vou falar um pouquinho sobre ele. Bom, então agora eu liguei o VCC aqui no meu dispositivo, tá? E eu vou entrar aqui no meu celular, tá? Em... É no meu celular Android. Aqui eu vou entrar em configurações, tá? Aí eu vou vir aqui em dispositivos conectados, tá? Dispositivos conectados anteriormente e tem só o CarKit aqui, né? Que é o Bluetooth do meu carro, tá? Então eu vou parear o novo dispositivo, tá? Aí já apareceu aqui a HC05. Eu clico aqui, tá? E ele vai pedir a senha, tá? A senha é 1, 2, 3, 4, tá? 1, 2, 3, 4, ok, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver o que aconteceu. Conectados, né? Ele conectou ali, ó, tá vendo? Conectados no momento, ó, HC05, tá? Conectados no momento, beleza? Muito bem. Agora o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui, tá? Eu vou vir aqui... É... Veja lá que meu LED tá apagado, né? Que meu LED tá apagado. Eu vou vir aqui, nesse programinha aqui, que é o serial... É o... Terminal... É um terminal serial, tá? Que você baixa aí da internet, tá? Depois eu vou deixar o link aí pra vocês aí no... Vou deixar o nome aí pra vocês baixarem no Play Store. No Play Store, tá? O que que eu vou vir aqui? Eu vou vir aqui, ó... Tá? Devices, tá? HC05 apareceu aqui pra mim, né? Tá? Olha só, pessoal, olha lá, né? Os dados... Os dados do sensor analógico aqui, ó... Que beleza, estão aparecendo aqui, ó... Tá? Então, olha só, eu vou mexer aqui, ó... Vou mexer aqui no potenciômetro, ó... Mexe aqui, ó... Tá? Ó, virou zero agora... Mexe até 2023 aqui, ó... Você viu que tudo que você faz no serial... Tudo que você fazia no serial, você tá fazendo agora só que com o Bluetooth, né? Então, olha só... Se eu quiser mandar... Se eu quiser acender meu LED, tá? O que que eu vou fazer aqui, ó... Eu vou vir aqui, ó... Eu clico aqui, tá? Azinho e mando, ó... Azinho e mando... Olha lá, o LED acendeu, tá? Se eu mandar de novo o Azinho, ele apaga, ó... Acende... Apaga, ó... Controle remoto... Tá? Agora, rojo, né? R, né? Ó... Azul, apaga... Azul, apaga... Só que parece que tem um que tá aceso aí, né? Que é o verde, né? Então, verde aqui... Apaga... Não... Azul... Bom, agora ele apagou tudo aqui, ó... Tá? Apagou tudo... Vou começar de novo, ó... Azul... Que não é azul... É vermelho... Verde... Que não é verde... É... Verde é verde... E rojo... Rojo que é azul, né? O rojo tá invertido aqui... Não é só, pessoal... Vocês conseguem controlar aí, tá? E aí você pode fazer uma aplicação Android, tá? Pra você controlar aí... Qualquer coisa que você quiser... Lâmpadas da sua casa... Tá? É... Nem precisa da aplicação Android... É só você ter um comando aqui que você manda... E o Arduino interpreta, né? Você tendo esse terminalzinho aqui... Você faz tudo que você quer... Tá ok? Então essa foi a nossa... A nossa aula sobre curiosidades de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado... Se gostaram, deixa um like aí... E compartilhem o vídeo... É... Pra mais pessoas aí... É... Saberem... É... De como é fácil fazer aplicações aí... Utilizando Android, né? Veja... Uma coisa que eu esqueci de falar, né? É que quando ele tá... É que quando ele tá conectado... Conectado ele para de piscar, tá? Então isso é uma coisa que eu esqueci de falar... Mas é isso aí, pessoal... Até mais aí... É... Bons estudos!